Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do professor Carlos Kadosh. Bom, hoje eu vou falar de um tema que deve ser recordado todos os dias, como ter uma próstata saudável, como manter uma próstata saudável. Diga-se de passagem que deve ser regra básica, a partir dos 40 anos de idade, você fazer exames e você se cuidar e você dar uma atenção especial a essa grândula, exatamente, algo básico para mantê-la, a próstata saudável, alimentação saudável. Uma alimentação saudável é capaz de evitar a hipertrofia e a hipérbole da próstata. É fundamental que você coma muito legumes, verduras e alguns alimentos até ajudam a mantê-la saudável ou até mesmo reduzir o tamanho da próstata, que é o caso do pólen de abelha, exatamente. É um super alimento produzido pelas abelhas que é fantástico para a saúde de uma maneira geral e principalmente para a próstata. A segunda recomendação básica, uma recomendação médica, uma recomendação universal, peso corporal adequado ajuda na prevenção do câncer de próstata, além de outros cânceres. Se você procurar, sempre tem matéria, sempre tem pesquisas nessa área e infelizmente o sobrepeso desencadeia células cancerígenas. E nessa região, então, nem se fala. É por isso que é bom você manter o peso adequado. É por isso que é bom você cuidar da sua saúde, cuidar do seu bem-estar. Terceira regra básica, exercícios físicos regulares, 3, 4 vezes por semana, agachamento. E você incorporar nesses exercícios regulares na academia, na musculação, as contrações do períneo, as contrações do cremaster, as contrações dos músculos responsáveis pela ereção. Quanto maior a estimulação, maior é a saúde, maior é o bem-estar, porque você promove uma irrigação sanguínea mais eficiente. E isso você vai transmutar, vai transportar esses hábitos saudáveis, regulares de exercícios na hora do sexo. Então, todos os movimentos que você trabalhar, do PC, do períneo, do pulbo-oxígio, que eu pensei, o pulbo-oxígio, os músculos eretores do pênis, você vai estar treinando para o sexo e também prevenindo o câncer de próstata. E prevenindo, como já falei, a hipertrofia e a hipérbole. Bom, o quatro item básico, fumar, não fumar, fumar é muito prejudicial à saúde, todos já sabem, isso é unânime, e além de tudo, reduz o tamanho do pênis. Isso tem uma comprovação científica, não estou falando aleatoriamente. Reduz o tamanho do pênis e reduz a envergadura, o ângulo de ereção, reduz o entumecimento do pênis. Imagine os danos que o cigarro causa. E também, caso você beba, reduzir o consumo de álcool ou eliminar o álcool. Porque é prejudicial à saúde de uma maneira geral e prejudica a próstata também. E quinto e básico também, é você sempre consultar o seu médico. Consulte o urologista, consulte o médico, porque vale a pena você trabalhar no parâmetro da prevenção, porque você não sente dor. A prevenção, a única questão é você ter boa vontade e se cuidar. A prevenção é você visitar o seu médico. A prevenção não custa nada. O que custa, e muito, é quando se instala, infelizmente, uma enfermidade, uma doença. Aí sim, o custo é muito alto. Imagina uma prevenção que não ia te custar nada. Por falta dessa prevenção, desse intuito profilático, você acaba pagando muito alto no futuro para uma doença que poderia ser prevenida ou diagnosticada precocemente por um bom médico, por um bom urologista. Compreendem? Então, atenção, cuidem todos os dias da próstata. Evite a hipérbole e a hipertrofia, que é algo totalmente prevenível. A prevenção é capaz de fazer milagres por sua vida. A prevenção é capaz de aumentar substancialmente a sua longevidade entre 15 a 20 anos. Então, não esqueça, cuide de você, porque você está cuidando da sua família, da sua mulher e do seu bem-estar. Até breve. Obrigado a todos.